Sempre fui cego pela vontade E queimei todo mundo ao meu redor Preso numa falsa realidade De querer me tornar o melhor Eu era um homem cego com desejo impossível Em busca de ter aquilo que me faria feliz Eu treinava mais que todos, só que nunca superava E a distância entre nós dois foi se eu fazia aquilo que eu fiz Eu destruí minha família só para obter status Em vez de me afundar sozinho eu trouxe eles pro buraco O meu erro fez o Toya ser morto carbonizado E eu entendo que por isso eu nunca serei perdoado E quando eu consegui chegar, o mais forte é me tornar Eu só consegui sentir um vazio no meu coração Eu treinei minha vida toda pra alcançar um patamar E agora que eu estou nele eu só vejo a desilusão Mas eu vou compensar meus atos, xoto te prometo Só quero que você e o mundo comecem a me observar Pois pelo nosso passado e por cada machucado Eu vou me tornar o herói que você possa se orgulhar E até que essa chama se apague Eu vou compensar por tudo que eu já fiz Vou honrar os nomes das lápides Então por favor não esqueça de mim Eu sempre fui um Deus que não tinha salvação Mas cansei de ver sangue escorrendo em minhas mãos Aquele Deus que eu era no passado O que matava sem lhe perguntar Eu encarei num espelho trincado E disse eu não desejo mais matar E eu mudei, deixando o Yatogami no passado Eu tentei, compensa por cada corpo deixado Dessa vez, eu vou crescer fazendo algo honrado Ajudando e protegendo quem caminha do meu lado Eu vou construir meu templo Mas não é banhado a sangue Todo dia eu sei que eu tento Ser bem melhor do que antes Você será minha regalha então Só peço que não sou culpa a tentação O passado volta, mas não voltarei Agora o Deus da calamidade nunca mais vai reviver Riori, esse templo vale mais que minha vida E eu juro que eu vou honrar até o dia que eu morrer Eu não me orgulho nem um pouco do título que eu tinha Eu tô lutando pra mudar, pois não quero morrer assim Então até eu compensar por tudo que eu já fiz de errado Eu imploro que por favor não se esqueça de mim E até que essa chama se apague Eu vou compensar por tudo que eu já fiz Vou honrar os nomes das lápides Então por favor não esqueça de mim A morte do Bito mostrou como sou incompetente Da gente provou que nem promessas eu posso cumprir Sem o sensei como eu também posso seguir em frente Eu não me pergunto porque eu ainda estou aqui Sabe que você fala muito, eu vivi tempos difíceis Eu vi minhas decisões matarem pessoas que eu gostava Perdi meus pais e meus amigos, meu professor Então eu digo que a vingança que cê busca não vai te levar a nada Eu lavei minhas mãos por tanto tempo Sou que o sangue não queria sair Acho que só hoje eu entendo Nada vai limpar hoje em mim Eles dizem que cada perda conta com um aprendizado Por isso eu demorei tanto só pra poder entender Hoje eu vejo meus erros e obito Cê tava errado, pois se eu fosse um bom Jounin você não teria que morrer E eu passo tantas horas de frente pra essa pedra Pensando em cada amigo que por meu erro morreu E cada vez que eu a visito me perco em meus pensamentos Lembrando que o culpado de tantas perdas sou eu Demorei tanto pra aceitar e buscar tentar melhorar Eu tomei minha decisão pra honrar quem não tá aqui Eu vou treinar esse time e transmitir suas palavras Buscando fazer o certo até o dia que eu partir E até que essa chama se apague Eu vou compensar por tudo que eu já fiz Vou honrar os nomes das lápides Então por favor não esqueça de mim